Hello, meus amados! Estamos aqui de volta, sim, só que dessa vez vou falando diferente, diferenciado. Gente, nossa, minha filha. Gente, não repara meu olho porque ele tá meio vermelho. Hoje vamos fazer uma coisa diferenciada. Vai ser arte, só que de uma forma diferente. Vamos fazer... O assunto de hoje é pintura corporal. Vamos fazer uma galáxia. Então, minha filha, bota seu biquininho, bota seu topinho, entendeu? Vamos, sai desse sofá, vamos fazer alguma coisa. Sim, botei colar, botei minha argolinha só pra não me periquetar. Porque a gente vai ter que tirar tudo, entendeu? Porque se não vai sujar, você não vai gostar do resultado, entendeu? Então, assim, bora! Gente, eu já estou aqui com a minha caixinha de tintas. Vocês não vão precisar de muita tinta, até porque a gente vai fazer uma galáxia. Então, vocês vão precisar de preto, branco, roxo, roxo-rosa, acho que é melhor rosa. E azul, tá? Depois também a gente vai precisar disso aqui, minha filha. Esponja. Só que, assim, minha filha, lava a esponja pra você terminar de usar, porque ficar gastando não é bom, né? E, enfim... Enfim, meus amigos. É isso. Não vou ficar muito de enrolação, não. Nossa, que fedor, velho. Pro de tinta. Bom, acho que precisa mostrar, né? E pra vocês que vão usar ela. Nossa, a gente tá muito bem aqui, de sério. Então, assim, você vai ver o que é melhor pra você, entendeu? Tá tocando, menina? Tocou? Gente, pra cortar as esponjinhas, tenta cortar elas de forma pontuda. Pra... Não precisa ser enorme, não, tá? Pra... Pra gente conseguir ter essa facilidade nos cantinhos, sabe? Que esse realmente acho que ficou muito pequeno, mas, enfim... Quatro? Quatro. Então, vamos de cortar as pontas da esponja. Não tem problema, gente. Corta mesmo, só lava depois, tá? Porque é realmente muito chato você ficar gastando as esponjas da sua mãe, tá? Tá. Quatro pedacinhos de esponjitas. Esponjitas. E é isso aí, gente. Vocês vão ver aí o passo. Vou tomar fazer bastante pintura corporal antes. Mas agora eu vou comprar pra ver. Começar a fazer pedicinhos pra mostrar pra vocês. Que é uma coisa muito legal. Uma coisa bem, assim, pra meditar, sabe? Então, eu espero que vocês gostem. E... Continua vendo aí. E é isso aí. Bora. E é isso aí. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.